Hoje é o dia que Deus escolheu para apresentar o Evangelho a você. Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida e muito obrigado pela sua valiosíssima companhia. Hoje eu trago da parte de Deus uma mensagem poderosíssima que pode transformar sua vida hoje. E essa mensagem não foi por acaso que chegou até você. Ei, preste atenção! Não foi uma mera coincidência você receber essa palavra hoje. Esse é o exato momento em que Deus tem algo para revelar a você. Esse é o momento oportuno para que você possa ter uma mudança de vida, uma mudança de sorte, uma transformação na sua vida. Sabe aquela oração que você fez e que você talvez já até se esqueceu, mas você apresentou a sua vida diante de Deus? Você derramou a sua vida diante de Deus apresentando a Ele na sua súplica um clamor que saiu de dentro de você dizendo, meu Deus, fala comigo. Me dá uma direção, uma orientação. Então, chegou a hora de você abrir bem os ouvidos, inclusive os ouvidos espirituais. O seu coração. É isso mesmo. Abrir o seu coração para a palavra poderosa de Deus que transforma vidas, que mudou histórias de pessoas ao longo de toda a história. Quantas e quantas pessoas foram transformadas a partir dessa palavra. E hoje essa palavra vem ao seu coração. Porque Deus te ama. E Deus quer falar com você. De uma forma simples. E é interessante que às vezes nós precisamos ter cuidado com as coisas simples porque nós sempre esperamos coisas sofisticadas, complicadas, difíceis quando se diz respeito à nossa vida. Mas Deus está nas coisas simples porque Ele quer ser alcançado por todas as pessoas, inclusive por você. Você que diz, ah, eu olho para a Bíblia, mas eu não entendo nada. Ei, a Bíblia é uma carta de amor para aquele que quer receber de Deus esse amor. E hoje Ele vai falar com você. E eu quero, inclusive, fazer uma oração. Farei agora uma oração para que você possa abrir o coração e ouvir a voz de Deus, tá bom? Coloca o seu nome aqui nos comentários, por favor. Para o vídeo. Escreva o seu nome aqui para que essa oração seja personalizada para você e por você. Faça isso. Não custa nada, tá bom? Aproveita e já dá o seu gostei porque isso me ajuda muito. Ajuda o canal a crescer e a pessoas verem esse vídeo. Isso. Aperta no sinal de joinha aí. E se é a primeira vez que você está por aqui, inscreva-se no canal. Eu quero adotar você em oração. Quero orar diariamente pela sua vida. E falando em oração, ao final da palavra, eu quero fazer uma oração ainda mais completa, colocando todas as áreas da sua vida diante de Deus, tá bom? Então não perca essa oração logo no final da palavra. Vamos orar agora para que o seu coração se abra para a palavra? Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, diante de Ti eu apresento a vida desse meu irmão, dessa minha irmã, dessa pessoa que chegou aqui para te ouvir agora, Senhor. E eu peço, afasta dela agora toda a distração. Coloca por terra todos os sofismas, tudo aquilo que atrapalha a penetração da Tua palavra. Fala. Fala ao coração dessa pessoa agora de forma poderosa, viva e eficaz conforme a Tua palavra que é penetrante. Fala, meu Deus, que cada pessoa agora possa se desprender de tudo aquilo que atrapalha o ouvir a palavra de Deus. que o Senhor agora faça parar toda a dor, todo o desconforto e que essa pessoa receba Tua palavra em nome de Jesus Cristo. Amém! Muito prazer! Eu sou Ney Santos e é com muita alegria que eu trago até você agora num oferecimento do livro digital e sete bons conselhos a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Jesus segundo escreveu João capítulo 21. Nós vamos ler dos versos 1 a 14. Lá está escrito assim. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e dois outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram, Nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, Filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, É o Senhor! Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de noventa metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus, Tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha cento e cinquenta e três grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse, Venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, Quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Meus amados irmãos e irmãs, hoje eu quero apenas convidar você a refletir um pouco sobre a maravilha do Evangelho, a boa nova da salvação, a boa notícia que alegra o coração. Porque Deus Ele nos ama de tal maneira que não apenas deu o seu filho para que este se entregasse como sacrifício por nós, mas Ele insiste em nos encontrar e apresentar essa boa notícia, nos fazer lembrar que Ele é um Deus de paz, é um Deus de amor, é um Deus que quer nos atrair com laços de amor para Ele. E por que é que eu estou enfatizando o amor, a bondade, a misericórdia de Deus? Porque hoje estou falando com pessoas feridas, maltratadas, pessoas que já sofreram tantas situações difíceis nessa vida. e a única coisa que pode resgatá-las, a única coisa que pode alegrar o coração é o Evangelho, mas nós estamos vivendo um tempo em que há tanta polarização em torno do Evangelho. De um lado nós temos pessoas que trazem um Evangelho tão difícil de ser alcançado, um Evangelho tão distante de nós, um Evangelho de regras e mais regras, uma dureza tão grande que nos lembra o tempo dos fariseus que queriam impedir as pessoas de ter acesso a Jesus. Por outro lado temos um Evangelho tão barato, um Evangelho tão simples que não requer nada, onde pessoas vêm para o Evangelho mas continuam vivendo uma vida desgraçada, ou seja, completamente distantes da graça de Deus, porque são pessoas que continuam se entregando à escravidão do pecado, são pessoas que dizem olha, eu aceitei Jesus, eu estou com o Evangelho de Deus, mas continuam traindo, mentindo, roubando, adulterando, então o que eu quero propor hoje a você meu irmão é o equilíbrio, é o Evangelho da Bíblia e eu quero convidar você para olhar a atitude de Jesus, veja a atitude de Jesus, Jesus está adiante de homens que o negaram que o abandonaram que cumpriram a profecia que ele mesmo disse ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão pois quando Jesus foi preso e levado para ser açoitado alguns desses discípulos o abandonaram e Pedro chegou a negá-lo por três vezes você conhece a história e o que acontece aqueles que um dia foram chamados para ser pescadores de homens agora voltaram a ser pescadores de peixes depois que Jesus havia já ressuscitado eles voltaram a prática da vida antiga Pedro disse vou pescar e os discípulos foram com ele talvez Pedro tenha se esquecido que um dia Jesus depois de uma grande pesca maravilhosa milagrosa o chamou para segui-lo e disse Pedro eu farei de você pescador de almas de homens mas Pedro estava entristecido porque Pedro no momento mais necessário de afirmar a sua amizade e o seu companheirismo com Jesus ele o negou ele se acovardou mas é aqui que está a beleza do evangelho o evangelho ele vem para estender a mão para aquele que um dia se acovardou porque há momentos na nossa vida em que nos acovardamos sim Pedro temeu pela sua vida e aqui hoje há pessoas que talvez em um momento ou em outro também se acovardaram também fraquejaram também caíram mas o evangelho estende a mão Jesus aparece aqueles homens naquela praia aqueles homens depois de uma noite inteira tentando pegar alguma coisa e é interessante que esses homens eles passaram a noite inteira pescando isso mostra a necessidade deles porque quando uma pessoa não tem muita necessidade de alguma coisa ela tenta por algumas vezes e se não deu nada ela desiste daquilo e aqui está uma dica meu irmão se você tem desistido facilmente das coisas é porque talvez você não precisa muito mas se você precisa de fato você não desiste você vai até o fim e aqui está uma palavra de Deus para você ainda não é o fim insista 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 porque se com as tuas forças você não conseguir Deus estenderá as mãos e fará o milagre como fez para aqueles pescadores que arrancaram daquele mar a partir da palavra de Jesus 153 grandes peixes e é interessante que a palavra diz a despeito de serem 153 grandes peixes a rede não se partiu porque porque o milagre de Jesus ele vem de forma perfeita talvez a nossa estrutura como a rede pudesse nem aguentar mas Jesus nos dá força e capacidade e depois que Jesus promoveu realizou esse milagre na vida daqueles homens ele fez a coisa mais linda ele os chamou para comunhão para comer com ele você sabe o ato de fazer uma refeição junto especialmente na cultura judaica e na cultura desta época era talvez uma das mais claras expressões do convite a comunhão era Jesus dizendo não importa o que vocês fizeram o que aconteceu eu compreendo a fraqueza a miséria de vocês e quero fazer de vocês novas pessoas quero sustentá-los quero guiá-los vocês não foram descartados vocês são parte do meu time e é isso que Jesus está dizendo para você hoje eu compreendo a tua fraqueza a tua necessidade e eu quero eu quero promover um milagre na tua vida multiplicar as tuas forças multiplicar tudo aquilo que é necessário para que você alcance a tua vitória e agora meu irmão minha irmã me permita orar por você para que esse milagre chegue o mais breve na tua vida querido Deus Pai maravilhoso santo e poderoso diante de ti eu apresento a vida de cada pessoa cada irmão cada irmã e peço Senhor que o teu evangelho possa envolvê-los possa resgatá-los que o olhar misericordioso de Jesus Cristo repouse sobre cada pessoa que hoje se sente fraca descartada que hoje o teu amor seja derramado sobre a vida das pessoas que me ouvem que elas possam alcançar misericórdia perdão reconciliação transformação eu oro pelos aflitos os angustiados e peço Senhor afasta deles a depressão a ansiedade a síndrome do pânico afasta toda angústia toda dor socorra aqueles que estão nas UTIs nas enfermarias nos hospitais traga saúde ao teu povo Senhor eu peço também restauração para os relacionamentos casamentos famílias destruídas filhos perdidos eu peço uma transformação para a família Senhor e eu peço meu Deus em nome de Jesus Cristo abençoa cada pessoa que ouvir esta mensagem de forma poderosa que hoje ela possa encontrar forças vigor saúde disposição e que o Senhor possa abrir portas e transformar a realidade de cada uma dessas pessoas meu Deus Senhor de forma toda especial eu apresento os nossos ofertantes essas pessoas bondosas generosas que tem estendido a mão ao aflito ao necessitado àqueles que precisam meu Deus abençoa cada pessoa que tem entregado a sua oferta nesse ministério e faça dessa oferta uma semente poderosa que venha frutificar a multiplicar a 100 por 1 que elas possam ter uma riquíssima uma abundante colheita de bênçãos espirituais e materiais multiplique os recursos dessas pessoas prospere a vida delas traga fartura para a mesa delas que elas possam enriquecer na vida espiritual e material para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo que elas possam dar testemunho como muitos tem dado aqui dizendo que estão recebendo recursos que estão melhorando de vida meu Deus em nome de Jesus eu clamo a prosperidade sobre todos os nossos ofertantes sem exceção que Deus abençoe a todos amém muito obrigado a você que tem ofertado tem dizimado tem entregue aqui o seu recurso isso nos ajuda a ajudar outras pessoas pessoas que estão nas clínicas de recuperação pessoas que estão em situação de vulnerabilidade pessoas que estão passando necessidade muito obrigado a tua oferta tem ajudado a muitas pessoas e se você sentiu no coração um desejo sincero de também ser um ofertante e colher as bênçãos de Deus na sua vida mande uma mensagem para o nosso whatsapp 439-2001-2973 esse é o número da nossa chave pix também celular tá bom se você quiser fazer a sua oferta diretamente através dessa chave pix celular é esse número e que Deus te retribua eu quero incluir você nas nossas orações pelos ofertantes diárias aqui tá bom que Deus te abençoe se você puder inscreva-se no canal ativa o sininho para receber as notificações dá o seu like aí aperta no gostei deixa o seu comentário para eu estar orando por você tá bom e tem um vídeo aparecendo aqui se você puder assista ele também que Deus ilumine os seus passos no dia de hoje fique com Deus estou indo